Os desafios da política macro do setor sucro energético foram trazidos pelo presidente da Bioenergia Brasil, entidade que representa os principais estados produtores de cana-de-açúcar do país, durante a abertura da Mega Cana Tech Show, ocorrida na semana passada em Campo Florido, Minas Gerais. Acompanhe a entrevista exclusiva de Mário Campos para a TV UDOP. Primeiro, nós já entregamos bastante coisa, mas a gente falta alguns pontos importantes. Quando a gente fala do segmento, eu acho que a gente podia dividir aqui em três partes. Primeiro, falando do Executivo. O Executivo hoje, ele coordena, ou ele faz a coordenação da nossa política do RenovaBio, junto com a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, no caso a ANP. E hoje o RenovaBio passa por uma dificuldade muito grande em função de que várias distribuidoras de combustíveis não têm cumprido as metas estabelecidas para elas. E isso tem incomodado não só o setor, mas também incomodado as distribuidoras que estão cumprindo essas mesmas metas. Então, a gente espera que a gente consiga, agora, nesse segundo semestre, encontrar uma forma para que essas empresas que não estão cumprindo sejam, de fato, penalizadas, dando um recado claro de que o RenovaBio é para ser cumprido. A gente sabe que hoje existe uma judicialização do RenovaBio, inclusive no âmbito do Superior Tribunal Federal, do STF, que também tem, que poderá também dar a sua opinião sobre a constitucionalidade ou não da lei do RenovaBio. E a gente espera que a gente volte com esse programa da melhor maneira possível e que as distribuidoras possam cumprir as metas, todas as distribuidoras, para que não haja vantagens ou desvantagens nesse mercado e, de fato, que a política cumpra o seu papel. Na Câmara dos Deputados, nós temos o famoso PL do Cebios, o PL, o Projeto de Lei, que trata da repartição do Cebios entre indústria e produtores rurais que plantam cana. A gente conseguiu fazer um acordo junto com os fornecedores de cana. Esse acordo já está estabelecido, agora falta votar o projeto. A gente está no segundo semestre, um período pré-eleitoral. O Congresso não funciona da mesma forma que funcionou no primeiro semestre. Então, quem sabe a gente não possa aproveitar alguma semana de esforço concentrado para aprovar esse projeto. Projeto esse que vai modificar a lei do RenovaBio nesse tema e a gente espera também que, junto com essa modificação, possa aparecer algum tipo de melhoria na questão da penalidade para as distribuidoras que não estão cumprindo o programa. Quando a gente vai para o Senado, as principais pautas do setor estão lá hoje paralisadas. E, novamente, nós estamos em um período onde o Senado também não está funcionando na sua plenitude em função do período pré-eleitoral. Então, vamos citar aqui o combustível do futuro, que foi aprovado no início do primeiro semestre na Câmara. Está no Senado desde então. Senador veneziano Vital do Rego, um senador do MDB da Paraíba, que está com o projeto. E a gente espera que, mais rapidamente, que ele possa soltar o relatório dele e o Senado possa deliberar sobre a SPL. SPL trata de diversas situações importantes para o segmento de bioenergia no Brasil. Então, aumento de mistura de anido, a questão de colocar na lei a possibilidade de fazer isso. Se vai aumentar ou não vai aumentar, é outra situação. Nós temos a questão do SAF, o mandato do SAF, combustível de aviação sustentável. O mandato de biometano, muito importante para o setor, o complexo cana-de-açúcar, o grande supridor desse biometano para o país, com um potencial muito grande. Tem a captura e estocagem de carbono e mais outras situações dentro do PL, inclusive a questão da utilização dentro do processo do conceito lá do berço ao túmulo com o conceito de emissões, da mesma forma que veio no mover, que é o regime automotivo. E também podemos citar a reforma tributária. A reforma tributária é importante, muito importante para o setor. Nós trabalhamos bem na Câmara e agora a gente espera conseguir, no Senado, manter todas as conquistas que nós tivemos na Câmara em termos de regulamentação. Eu cito, o açúcar veio dentro da cesta básica, com o imposto gerado, o etanol com a consolidação diferencial tributário, colocando, inclusive, qual o regramento dessa diferenciação tributária. Então, a gente espera que a gente consiga manter todos os acordos, essas conquistas que nós tivemos dentro da Câmara dos Deputados, no Senado, nesse projeto de regulamentação. Então, o nosso grande objetivo com o Biologia Brasil sempre é melhorar o ambiente do negócio, criar uma condição institucional que fique mais fácil aos empreendedores tomarem as suas decisões de investimento, seja ele na cadeia da cana, seja eles na cadeia do milho, é importante que a gente tenha uma excelente perspectiva aí para frente. Não esqueça de inscrever-se e ativar o sino. Sua avaliação e comentário são muito importantes para nós. Agora na tela, você pode clicar em outros dois vídeos que sugerimos para você. Nos vemos lá!